Bom, o tema possui três C's, cativante, confuso e curioso, mas além desses três C's, temos outras letras que o tornam muito mais complexo, que essas três palavrinhas aí. No decorrer das décadas, muitos avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, têm sido flagrados por milhares de pessoas ao redor do mundo. Além dos avistamentos, algumas até relatam terem sido abduzidas, ou ato de serem sido utilizadas como cobaia pelos misteriosos alienígenas. O fato é que são muitas as informações acerca do tema, mas, entretanto, sinto dizer que a porcentagem de veracidade, sejam nos relatos ou provas materiais, como fotografias e vídeos, seja baixa, infelizmente baixíssimas. Algumas são óbvias mentiras feitas com pobres ou ricas montagens, e outras são alguns deslumbramentos de fenômenos naturais diferentes e raros, que são confundidos com coisas de outro mundo. Desde que a notícia perdeu o sentido de ser informação, agora tratada como cifrão, muita coisa tem sido mudada no ambiente de dados, seja o assunto que for. Muita mentira tem sido divulgada por alguns poucos, míseros trocadinhos. No tocante ao tema OVNI, não poderia ser diferente. Se você digitar OVNI ou UFO, que é a sigla no idioma do inglês, você encontrará diversos vídeos, textos e imagens, até bem convincentes. Textos bem bolados, todavia com argumentos meio vazios, Entretanto, algumas pessoas ainda entram no jogo e acabam acreditando na matéria lida. Os OVNIs, na minha opinião, sem base científica ou algum valor empírico, apenas palavras jogadas ao ar, creio que possam existir. E a comunicação fica inviável pelo fato de usarem dados com codificação, da qual não fazemos ideia de que exista. Acredito que os fenômenos OVNIs sejam produtos de uma raça altamente evoluída e infinitamente distante do nosso sistema solar, que sem um padrão temporal vêm nos visitar no decorrer de nossa existência. Muito distantes pelo fato de as sondas lançadas ao espaço pela empresa espacial norte-americana, a NASA, não terem ainda encontrado nenhum tipo de vida inteligente que possa se comunicar. Se existir, possivelmente estará ela muito, muito longe de nosso alcance tecnológico atual. No decorrer dos tempos, as imagens, vídeos, fotos e relatos foram mudando para se adequar à nossa realidade. Pois hoje, se alguém fotografasse ou dissesse ter visto um prato voador como era avistado nas décadas de 70 e 80, certamente não teria tanta credibilidade comparado a alguém que tivesse visto ou fotografado uma esfera de luz por sobre um matagal. A moda agora são os fenômenos de luz. Como disse por esses aspectos citados, é que a taxa de provas materiais ou relatos de testemunhas sejam relativamente poucas as que sejam fiéis e pleonasticamente verdadeiras. Nosso sistema solar é extremamente gigante. A galáxia, então, nem se fala. Agora imagina o imensurável universo observável de possíveis 80 bilhões de galáxias. Cada uma delas contendo inúmeros sistemas solares. Algumas informações repassadas pela NASA dão conta de alguns planetas encontrados a milhares de anos-luz de nosso sistema solar, semelhante ao nosso. Para chegar até eles, como exemplificado, levaria milhares de anos-luz. Ou seja, viajando na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Ainda assim, levaria milhares de anos-luz. E também, isso é impossível, pois massa é igual à energia. Quanto mais velocidade, mais massa se perde. Sendo assim, se o feito fosse obtido, ou o corpo ganharia massa infinita, ou conseguiria um alto sumiço conseguindo massa zero. Uma pena ou não, se existem ou se estamos sozinhos, ainda não sabemos. Mas também, se existirem, serão hostis ou amigos? Bom, vamos esperar algum dia um contato com os homens do futuro que nos visitam através da distorção da malha do universo. É o meio que cogitam os cientistas para tal obra ser executada.